Vamos lá pessoal, sortear... Eu sou horrível de fazer isso, mas... Vamos sortear! Acabei de acordar, não tô legal não... Quero voltar pro sofá, que vai passar o Guia dos Mochileiros da Galáxia na HBO... Tudo eu pra assistir, bora lá? Vai! Gileno Filho, porra! Olha aí, olha aí! Será que esse aí foi bonzinho? Só Deus sabe, foi sorteado! Valeu, valeu, valeu!